E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez, e galera, no começo desse ano de 2022 fomos surpreendidos pela confirmação do Bunny 2 pela revista Game Informer, e além de confirmar a existência desse jogo, também trouxe diversos detalhes sobre o seu desenvolvimento. Eu, inclusive, fiz um videão aqui no canal Sun and Play comentando todos os detalhes sobre essa matéria, se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição, vai lá que tá cheio de conteúdo pra vocês. E é óbvio, né, rapaziada, que essas informações caíram como um meteoro dentro da comunidade, principalmente dos fãs do jogo Bunny, que começaram a se questionar se a Rockstar Games vai, de fato, em algum momento lançar o game pro público. Até porque, segundo as informações da própria Game Informer, o jogo já contava com cerca de 8 horas de gameplay, então era um material bem considerável pra Rockstar Games simplesmente cancelar ele do nada. Inclusive, várias pessoas da comunidade apelaram pra Rockstar Games lançar a sequência do jogo. Uma delas foi o próprio Gary Rosenthal, que é o dublador do Jimmy Hopkins, que fez um vídeo comentando sobre nas suas redes sociais. Além também do youtuber Swagta, que comentou que tá preparando um vídeo dando mais detalhes do jogo, né, que de alguma forma ele conseguiu algumas informações, e ele vai fazer um vídeo no seu canal comentando sobre isso. E outro cara também que é bem relevante dentro da comunidade, que também comentou a sua opinião sobre o que ele acredita que vai acontecer com o Bunny 2, foi nada mais e nada menos do que o TessFans, rapaziada. E se você tá curioso pra saber todas as informações que eles comentaram, fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar contando tudinho pra vocês. Mas antes só lembrando que as contas de Playstation 4 e Xbox One já chegaram na mafiamods.com.br. Se você joga GT online e tá precisando de grana, corre lá e granta sua conta hoje mesmo. Link no comentário fixado. Bom, rapaziada, depois de todas as novidades referentes ao Bunny 2, um dos maiores fãs do jogo que demonstrou seu apoio nas redes sociais foi o Gary Rosenthal, que é nada mais nada menos do que o dublador do Jimmy Hopkins do Bunny. Ele fez um vídeo que foi fortemente compartilhado dentro da comunidade, fazendo um apelo pra Rockstar Games, implorando pra eles lançarem o Bunny 2. Inclusive, ele ressaltou que muitas pessoas estão esperando o jogo, que gostariam de jogá-lo. E não importa quanto eles vão cobrar pelo game. E que não importa também que ele não vá vender tanto quanto um GTA da vida, mas que o público quer muito jogar esse jogo. E que é pra Rockstar Games lançar pra gente o quanto antes. Olha isso, rapaziada. Se o próprio Jimmy Hopkins tá pedindo, mano, tem que sair um Bunny 2. O que vocês acham? Além disso, rapaziada, o youtuber Swag tá aqui e faz vários vídeos relacionados ao jogo Bunny. Ele também fez um tweet comentando que ele tá preparando um videão com muitas novidades referente ao Bunny 2. E o que mais intrigou a comunidade foi que ele falou sobre duas versões do jogo. Uma antiga que foi cancelada e uma nova que foi mencionada pelo Tom Henderson. Ou seja, rapaziada, realmente tem algo novo vindo aí. Inclusive, eu já apontei aqui em um dos últimos vídeos do canal que eu falei sobre o assunto. Que eu acreditava que seria alguma versão remasterizada, né? Porque a Rockstar Games tá investindo realmente nos remasters. A gente viu aí com o GTA Trilogy. Que não foi o melhor exemplo possível, né? De remaster, de como se fazia um remaster. Mas já deu pra entender qual que é a intenção da empresa. Inclusive, há outros estúdios que eles já compraram. Como é o caso da Rufian Games, que virou a Rockstar Dungeons. Que é especializada em remasters. Eles têm trabalhado com outros estúdios em relação a isso. E até agora não saiu nada além do GTA Trilogy, né? Então tem alguma coisa que tá sendo preparada pela empresa. De qualquer forma, rapaziada. Logo menos a gente vai ter aí o vídeo do Swagta. E assim que ele lançar esse vídeo, com essas novas informações. Com certeza eu vou estar apurando e trazendo tudinho aqui pra vocês. Inclusive, rapaziada. Algo muito interessante que a gente pode analisar sobre essas informações. Que a Game Informer trouxe no começo do ano. É que eles confirmaram que a maioria daquelas concept arts. Que vazaram lá em cerca de 2017. Eram de fato do jogo Bully, rapaziada. Então realmente era um estudo de conceito de arte. Que a Rockstar Games já tava fazendo naquela época. Pra poder produzir o jogo. Essas imagens são de cerca de 2008 e 2009. Quando o jogo tava em início de desenvolvimento. Porém, só foram vazar na internet lá pra 2017, né? E outra coisa que dá pra gente observar em relação a essas imagens. É que imagens do jogo Agent, que são bem semelhantes. Também vazaram, né? Nessa mesma época de 2017. E se vocês repararem, rapaziada. Os traços são bem parecidos, né? Então provavelmente é o mesmo artista que criou essas imagens. E é bem possível, né? Já que a Game Informer confirmou que as imagens do Bully são reais, né? Boa parte delas. É bem possível também que essas imagens do jogo Agents são reais também, tá rapaziada? Então já dá pra ter uma ideia aí de como seria o jogo. O que ele ia trazer de conteúdo. Que era um jogo realmente mais contemporâneo. Assim como GTA. E infelizmente, talvez a gente nunca veja nada relacionado a esse game finalizado, né? Só essas imagens de conceito. Outra observação, galera, também feita pelo The Nathan Ness em cima dessas imagens de conceito. É que eles repararam que alguns personagens que estavam ali naqueles conceitos foram reaproveitados no GTA V. Como é o caso do instrutor de tênis da Amanda, mulher do Michael, Kyle Chaves. Se vocês observarem, rapaziada. Alguns traços dele foram baseados naquele conceito de arte do Bully. Então com certeza deve ter outros personagens também que foram retrabalhados. E outras ferramentas e estudos que foram reaproveitadas do Bully 2 pro GTA V. Como é o caso do sistema de estilhaço de balas, né? Que eu já comentei aqui também no canal. Inclusive, rapaziada. Muita gente tá se perguntando, né? Se algum dia a gente vai ter o Bully 2 de fato. Se a gente vai poder jogar esse game. E o próprio Tess Fans, que é um dos maiores insiders aí da comunidade. Um dos maiores leakers que fala realmente sobre a Rockstar Games e os seus jogos. E ele fez um breve comentário lá no GTA Fonos falando um pouco sobre esse assunto. E qual é a opinião dele. E ele disse o seguinte. Acho que arquivado é um termo melhor do que cancelado, né? A Rockstar voltou a considerar o Bully 2 três vezes. Eles podem voltar uma quarta vez. Depende do arsenal de ferramentas que a Rockstar teria naquele momento. Eles definitivamente tinham ideias interessantes e uma fatia vertical funcional. Mas enfrentaram problemas com certas mecânicas que exigiam mais esforço. E um ótimo orçamento pra um jogo que pode não ser tão bem sucedido quanto o GTA. Desde então, a Rockstar falou sobre como as ferramentas melhoraram desde o lançamento do GTA V no desenvolvimento do Raider Redemption 2. E serão aprimoradas ainda mais no desenvolvimento do GTA 6 também. Talvez, até então, a tecnologia da Rockstar poderia resolver a maioria dos problemas relacionados ao Bully 2. Além disso, a partir desse artigo, pude entender por que foi arquivado pela terceira vez. Quando a Rockstar estava reexplorando a ideia de trazê-lo de volta em 2017. Se não todos os edifícios ou interiores que pudéssemos ver, mas com a escala semelhante do mundo aberto que você poderia esperar de um jogo do GTA. O mesmo ponto de venda, mas com uma franquia que definitivamente venderia uma escala maior, é claro. A Rockstar poderia reexplorar o Bully 2 depois de apresentar toda a tecnologia destinada a facilitar o desenvolvimento por trás de tornar a maioria dos interiores acessíveis pro GTA V. Se é isso que realmente a Rockstar está explorando. Talvez até lá, o orçamento custasse muito menos e o desenvolvimento fosse viável. Ou seja, rapaziada, o Testfans comentou aí sobre alguns aspectos abordados lá na matéria da Game Informer. Como o fato de que todos os interiores do Bully seriam entraveis, né? Todos os edifícios e ambientes que a gente visse, a gente poderia entrar. Esse foi um dos aspectos apontados lá na matéria. E pelo que o Testfans está apontando, esse recurso ia demandar uma dificuldade técnica gigantesca. E que ia forçar a Rockstar Games a botar a mão no bolso, né? Que é realmente uma tecnologia que precisaria ser desenvolvida e aprimorada. E isso ia ter um custo e tempo de trabalho também, né? Então, provavelmente, esse foi um dos fatores que fez, mais uma vez, o jogo Bully ser desconsiderado, né? Ser arquivado. E que, provavelmente, eles vão reaproveitar essa ferramenta pro GTA VI. Pode ser também um dos fatores que está tornando caótica a produção desse jogo, né? Como eu já apontei aqui no canal. Só que, como o GTA VI é um jogo que já tem um nome muito forte, mesmo que não tenha nem sido anunciado, já tem um marketing forte. Ele vai vender bastante e vai justificar toda essa grana e todo esse trabalho. Coisa que, talvez, o Bully 2 não iria. Não tem como comparar, realmente, o resultado que o Bully vai ter com o resultado que o GTA vai ter, né, rapaziada? É muito mais grana e muito mais reconhecimento, muito mais vendas. Então, pode ser que, no final das contas, depois do GTA VI ser lançado, eles tenham essa tecnologia já totalmente compreendida, né? Totalmente desenvolvida, pra dar continuidade no desenvolvimento do Bully 2. Então, pelo que eu entendi aqui, rapaziada, a opinião do TESFANS é que o Bully 2 possa vir depois do GTA VI. Depois, realmente, de um avanço no tempo, quando eles já tiverem uma tecnologia mais avançada. E, realmente, toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento já vai ter sido custeado por causa do GTA VI. Então, pelo visto, rapaziada, só depois do próximo GTA mesmo que a gente possa ter, quem sabe, um Bully 2. Mas, o que vocês acham? Será que o Bully 2 vem aí mesmo depois do GTA VI? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, vamos trocar um pouco de ideia sobre isso. Que a opinião de vocês, meus queridões, é muito mais do que importante. Se você gostou desse vídeo, não perde tempo e deixa o like com o pesado pra fortalecer. Isso ajuda muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que vocês estão curtindo os vídeos. Assim, sempre que tiver novidade, YouTube vai estar te recomendando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho inscreva-se. E também no sininho ativando todas as notificações. Galera, temos apenas 80 mil pessoas que clicaram no sininho. Então, bora rumo aos 100 mil. Já clica aí embaixo e receba todas as notificações dos vídeos novos. E nos siga também nas nossas redes sociais que estão aparecendo na tela. Ou vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E não fica por aí, não. Escolha um desses vídeos do canal, se ele implica que só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço e... Falou!